Olá, mais uma vez aqui no Devocional Recomeçar, hoje dia 25 de janeiro, meu nome é Regiane Cruz e a palavra de hoje está em 2 Timóteo 1, 7. Então, vamos lá para a palavra, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra nos mostra que Deus nos deu um espírito de amor, moderação, de equilíbrio e nos ensina a sermos zelosos, zelosos com a palavra e nos ensina a ser firmes também, firmes e fiel à palavra de Deus, à sua palavra. E jamais, não podemos jamais abandonar a fé. Não abandone essa palavra, busque a presença do Senhor. Então, recomece, leia a palavra, busque a presença do Senhor. Hoje é o momento de estar na presença do Senhor. Então, vamos lá, não perca tempo e até a próxima.